Até os 18 anos, o anão não existe, porque anão menor, ninguém enxerga. Ah, doutor, se o senhor quer chegar, se o senhor pode pegar um anão desse pra dançar, porque ele fica na altura do seu membro, as pernas. Como é que desce, se eu uso o tigre? Não demore na construção, já sabe, tubos e conexões, ele representa o menos de 3% da obra. Por isso, não arrisque só com o tigre, você tem produto de qualidade, tecnologia e inovação. Quem não faz com o tigre, dança. E como o tigre só tem, tigre. Em nome de tigre, oferece todo esse quadro, é aí, chegando. Afilitando. Afilitando, mande pra cá, apelida um amigo a sua, uma pessoa aí do trabalho, ligue pra cá. Deixe o apelido também no oculto, é a hora do moção, que ela é apelidando. É muito bom. Bota o apelido, diga porquê do apelido. Por exemplo, Deusete. Bota ela que o apelido dele é pirangueiro. Ei, o Cacá me estragar. Ele é amarrado demais. Também Cacá, ele acha que a mulher dele é só dele, o apelido dele é iludido. É demais. Também Paulo, o apelido dele é homem certo. Ele é uma pessoa assim. O apelido dele é trambique. Ei. Mandaram aqui também. Giovanni, o apelido dela é xaravá. Vixe, Maria. Coisa fuleiragem, né? Também Fernanda, ela é frouxa, ela é medrosa, sabe? Aí como ela é frouxa, o apelido dela é areia de rir. É, isso. Areia de rir. Sai dançou. Areia de rir. Mas que dança que eu só uso tigre. Ah, ela também é só usa tigre. Tubos e conexões é tigre. Ah, mandaram aqui também o apelido de Tulio. O apelido dele é charque de cavalo. Isso, Maria. Tem uma colega de trabalho meu com o apelido dela é boca de jacaré, porque ela tem mais dentro do que a boca pode comportar. É, é sua avó, né? É demais, é demais. É desse jeito agora, vamos batizar, amigada. Tá aqui, frouxinha, mandaram aqui o apelido dela, moçoela, é minha irmã. E eu queria que você botasse o apelido nela, que ela chega do colégio, ou do trabalho, ou do estágio, e fica assim, enrola nela, fica na cama. Mancinha, meu, vai tomar banho assim, não vou já. Aí passa uma pedacinha, ela já com o santo, os rádios fechados, dentro da cama, do jeito que chegou. Espérito preto. Aí, esse, mancinha, tomar banho assim, não vou já, não vou já. Aí, vamos botar o apelido nela. Já que frouxinha não toma banho, quando chega em casa, o apelido dela, joga água na cabeça dela, o nome dela era frouxinha. Muda o nome dos documentais dela, a partir de agora onde você vê ela, chame ela de Dorme Suja! Ah, tá aí, tá aí, mundo. Babadição, 15 segundos e fala, Dorme Suja. Fala, Dorme Suja, Dorme Suja, Dorme Suja, Dorme Suja, Dorme Suja, Dorme Suja, Fala, Dorme Suja, Fala, Dorme Suja, Fala, Dorme Suja, Fala, Dorme Suja. Fala, Dorme Suja, Dorme Suja, Dorme Suja, Dorme Suja, Dorme Suja, Fala, 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 Dorme Suja